E aí meus amigos, boa noite! Aqui eu tô gravando esse vídeo hoje porque chegou uma encomenda aqui, né pesado que é que eu tô montando um computador pros meus filhos né, e pra mim também quer dizer, o meu eu já montei, né, mas é pra nós brincar um pouco junto e chegou o kit aqui, eu tô montando pra eles, que eu quis já aproveitar um processador que eu tinha aqui, que é o Corel 2 Quad Q9550 que é um processador muito bom da Intel e como eu já tinha ele aqui então eu comprei uma placa-mãe da Gigabyte que é da, do soquete 775 e aí já veio a placa-mãe, né aí ele já mandou a placa-mãe da Gigabyte, ele já mandou com o processador também, que o kit já vinha com o processador e o cooler, né, o CPU cooler aí eu pedi pra mandar com o Pent pedi pra mandar com o Pent só de 4 GB, né, pra depois se eu quiser conseguir pra mim poder colocar 8, né e aí já ia vir o HD o HD já ia vir com os programas instalados com o Windows 7, né depois mais pra frente eu vou pôr o Windows 10 e já vai vir com o gravador de DVD também que é que ele falou que ia mandar de brinde, né os cabos e tal, tal, tal e etc então traduzindo chegou aqui, ó né que eu não vou mostrar muito não porque aqui tá, né onde tá meus dados aqui e tal mas tá tá tudo lacradinho né como vocês podem ver aí, ó tá tudo lacrado ainda aqui né aqui também, ó tudo certinho, lacradinho né a gente vai tá abrindo aqui agora pra ver se tá vindo tudo certo eu já quase dei uma facada na minha mão não sei se for abrir essas coisas, viu se for criança toma cuidado porque a faca que o inteligente pegou aqui, ó se pega na mão já era se você não morrer da facada morre de tétano depois aí vamos abrir aqui e eu já dei um cascudo no meu tripé aí, amigos, ó rapaz, tá pesado deixa eu tirar essa caixa pra lá essa né e contém 12 embalagens eu vou abrir aqui, ó aqui tá até escrita gigabyte né G41 deixa eu ver se vai dar pra vocês verem aí, ó ele escreveu a mão mesmo, né gigabyte e tal eu acho que era pra tá assim então a caixa tomara que não tenha danificado nada porque se veio tudo das coisas mesmo só dentro dessa caixa aqui não sei não deixa eu tomar cuidado aqui, né com esse kit tudo que veio aqui só vai ficar faltando pra mim comprar depois só o gabinete e a fonte que aqui já é pra ter vindo todas as outras coisas aí abriu aqui tudo lacrado aí nós abriu aqui deixa eu chegar um pouco mais perto papelão aqui vem uns canudinhos de espuma, né pra não ficar batendo pra lá e pra cá aqui pelo visto já tá a placa-mãe dentro do dentro do do plástico antistático, né e vem bem embalado, né com aquela papel cama que eles falam que é macio, né pra não danificar e parece que aqui já tá montado, né é a memória deixa eu abrir aqui acho que já tá montado já a memória e tá montado já a memória tudo aqui já com o processador deixa eu pôr a caixa aqui por enquanto meu Deus tenho medo de mexer ficou uma fita aqui peraí, galera tá meio difícil aqui eu só vou peraí, não eu vou abrir aqui ó muito cuidado pra não atingir nada aqui, né ó aí ó rapaz parece que veio tudo certinho mesmo amigos já veio com cooler box, né ó de processador original da Intel também veio com um pente de memória eu tenho que conferir se é de 4GB deixa eu virar ela aqui como vocês podem ver ó placa-mãe muito boa gigabyte, né ó como vocês podem ver aqui ele veio com isso aqui depois aqui acho que pra proteger pra não bater aqui em cima né então ele nisso o cara foi até inteligente deixa eu só ver se eu consigo tirar aqui ó aí tiramos deixa eu só aí amigos ó deixa eu tirar isso daqui também placa parece que está novinha assim, né por ser semi nova mas está os conectores ó né tudo certinho tudo bonitinho né não tem nenhum bom, pelo que eu estou vendo aqui não tem nenhum capacitor inchado estourado essa placa aqui é uma das melhores dessa 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 desse socket 775 amigos que ela é da gigabyte né é 1333 é a memória dela né ela cabe até 8GB o FSB dela também não sei se vai dar pra vocês verem ali ó é 1333 aqui a memória eu não sei depois eu vou ter que ver a hora que estiver ligado lá porque aqui não está dando pra ver se é 4GB essa memória que está aqui e aí depois eu vou estar vendo eu não vou ver agora eu preciso ver se é o processador que ele falou que ia vir também que ele falou que ia vir um processador apesar que também não faz nem tanta diferença porque eu já tenho um processador bom aí que eu vou pôr então vamos tirar a placa aqui um pouco né faz muito da hora galera essa placa aqui 45 nanômetros CPU Optimized ela tem dois né o conector aqui tem pra placa de vídeo aqui tá deixa eu travar só aqui o conector tudo certinho 4 SATA né eu como comprei o kit saiu até que saiu em conta porque você acha essas placas aqui pra comprar só que só a placa tem gente que tá pedindo às vezes 400 450 só na placa né e como eu comprei o kit então saiu mais barato porque agora vamos ver se veio as outras coisas que ele falou que ia vir deixa eu pôr a placa aqui né peraí filha meus filhos tá tudo aqui ansioso aqui olhando aqui que pelo amor não vê a hora que monta isso logo aqui vamos ver se veio os outros itens né ele falou que viria que ia vir no kit aqui tá quase que eu derrubei a plaquinha né a chapinha gigabyte G41 que vai atrás do gabinete então isso aí já veio cabo de força ele falou que ia mandar ele mandou também ó isso aqui já é ótimo porque se for comprar só um desse aqui no mercado livre é 20 real fora o frete entendeu então ele mandou o que mais inclusive eu não sei porque mandou dois mas tá bom perder um tem o outro cabo sata vermelho ficou acho que vai ser bem da hora que ele vai combinar com a placa azul né ele mandou dois dois cabo sata jornal jornal esse aqui esse aqui não esse aqui é o hd aí amigos ele mandou mesmo hd também hd de 160 giga ele falou que ia mandar já com windows 7 instalado tudo certinho já com licença né e olha aqui galera ele ele mandou um hd da seagate da barracuda 7200 rpm galera 160 giga já tá ótimo né pra começar aí um hd também ó parece que tá tá bem conservado pra gente tá ligando aí o nosso equipamento isso aí o hd tá aqui já no jeito e agora o dvd deixa eu ver mais jornal jornal e aqui tá o gravador de dvd ó que ele falou que ia mandar também de brinde aí amigos ó gravador leitor de dvd ó isso é a mãozinha da minha filha estourando o negocinho que ela não pode ver um coisinha desse que ela já quer estourar só aí amigos ó leitor né de dvd tal tudo certinho também de dois fabricação 2011 ó depois a gente vocês vão estar vendo se tudo montado beleza se vai estar funcionando tudo certinho então é nóis fui ele não quer ir não foi também tchau 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 tchau